Olá pessoal do TudoCelular, tudo bom? Aqui é o André Fogaça, editor do site, e nós vamos brincar com um smartphone que encheu os olhos dos amantes de fotos do mundo todo, o Nokia 808 Peerville. A caixa dele é idêntica ao que a empresa finlandesa colocou nos Lumias, ou seja, o papelão é grosso, resistente e com os acessórios todos organizados na parte de dentro. Ele abre como uma gaveta, assim como os Lumias, e aqui tem um aparelho, um celular, uma caminha para o celular ficar com a marca da câmera aqui. Por aqui encontramos os manuais e outros itens impressos da Nokia. O carregador comporta USB, uma pequena alça, que é para segurar o aparelho, bem bacana, de couro. Fone de ouvido, ele é intra-auricular, ele é meio para o lado, ele é um pouquinho estranho. Ele conta com microfone e alguns controles para pausar a música. E o cabo micro USB. O aparelho em si conta com 123,9 milímetros de altura, com 60,2 de largura e 13,9 de espessura. É bem espesso, é aqui, a espessura maior dele, que é onde fica a câmera. A tela é de 4 polegadas, com resolução de 360 por 640 pixels. Vem com Gorilla Glass, o vidro Gorilla Glass, resistente a arranhões, porrada, aqui ó. Estou batendo aqui, só passar um pano e ele fica novo. E uma espécie de filtro polarizado, que impede que você consiga notar a diferença de tela. Parece que é um vidro preto. Na parte frontal, encontramos a tela, como eu falei, os botões físicos, para ligar e desligar. Aqui, botão ligar e desligar, o aparelho e a ligação. Atender a ligação e um botão de menu, que volta, como os home do iOS, home do Android. Na lateral direita, encontramos uma chave para ligar e desligar a tela. Botões de volume, subir esse volume, que também funcionam como controles para o zoom, da filmagem na foto e na foto. E o botão para tirar a foto. Do lado de cá, não encontramos nada. Em cima, a porta micro HDMI, porta micro HDMI, porta micro USB, segundo microfone para cancelamento de ruídos e a saída para fones de ouvido no padrão 3,5mm. Embaixo, só o microfone, onde você coloca para segurar o aparelho com aquela fitinha de couro. E aqui, nós encontramos a câmera com sensor de 41 megapixels, que vocês podem ver aí. Ela conta com flash LED, que é para guiar, medir a distância. E um flash Xenon, que é utilizado para bater as fotos. A câmera é 41 megapixels, como eu disse. O material dele é bem resistente, é um plástico fosco. Vocês veem que não tem brilho. Essa parte aqui brilha, essa não. E o peso dele está muito aqui em cima. São 169 gramas, já com a bateria instalada. O sistema operacional móvel que está instalado nesse aparelho é o Symbian. Bem, o Symbian já está morto e aqui tenta uma sobrevida com uma câmera poderosa. O sistema operacional acompanhado de um processador ARM11 de 1.3 GHz, com 512 MB de memória RAM. As transições de tela não são tão fluídas como no Android, Windows Phone e iOS, que mostra a idade do sistema operacional e que ele está muito atrasado. A Nokia instalou apenas um game de fábrica, que é o Bounce. É o famoso Bounce, aquele jogo de bolinha. Não sei se vocês se lembram da época dos Nokias antigos. Um jogo de bolinha super famoso, feito pela Rovio nesse caso, que só funciona com o NFC. Ou seja, quando você compra o aparelho, você quer brincar com ele. Você quer fazer alguma coisa antes de chegar em casa e colocar no Wi-Fi ou configurar o seu 3G. E não pode, não tem como pular essa parte. Esse aperto X, ele simplesmente sai do jogo e volta. Com a atualização do software, a Nokia instalou o Office Mobile, que é fruto da parceria da Microsoft com a Nokia. Ele consegue abrir planilhas do Excel, documentos do PDF, apresentações do PowerPoint e documentos do Word. E criar novos planilhas do Excel e documentos do Word. Então eu vou aqui abrir uma planilha do Excel para vocês terem uma ideia. E essa aqui é a planilha do Excel, feita pela própria Microsoft para o Symbian. Também foi instalado o Facebook e o Twitter em versões muito defasadas. Transporte público que não funciona no Brasil. Ele não tem as informações de metrô e ônibus do Brasil. O Shazam, que é para identificar a música. E o carro-chefe da Nokia, que é o mapa... Nokia Maps. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Que é o Nokia Maps. Sempre elogiado. Cria mapas. Você pode baixar os mapas. Olha lá, o mapa é 3D, da navegação. Não tem os erros grotescos do Apple Maps, lá, dos mapas da Apple. E diz até a estação de metrô. Você consegue ver tanto em 3D, como em 2D, na versão mais simples. E os mapas são vetorizados. Aqui ele passa, aqui ele pega a informação das ruas, das construções 3D. Para adicionar um mapa novo, é só vir aqui, Map Loader. Dá para verificar as atualizações dos mapas existentes. Ele diz as mapas que eu já tenho, por exemplo, Sudoeste e Brasileiro. E adicionar mapas novos. Eu escolho aqui o que eu quiser. Não pago nada. Brasil. E do Brasil ele tem o Brasil inteiro. Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste. Se você baixar o Brasil inteiro, tem aqui. Ele vai precisar de 542 MB. E vai baixar. Ele só clica aqui, ele baixa. E você não precisa de internet. Quando abrir tanto o Nokia Maps. Vou sair daqui. Tanto o Nokia Maps como o Nokia Drive. Que o Nokia Drive é a mesma, usar a mesma base do Nokia Maps. Para poder criar um GPS com informações até do trânsito. Informações de tempo real do trânsito. É o único dado de internet que ele vai acessar. É a informação do trânsito. Então, tem aqui. O verdinho. O trânsito está livre. O laranja. Nem tanto. E aí ele faz aquela visão 3D de um GPS tradicional de carro. Com os botões grandes. O tocador de músicas da Nokia é bem simples. Ele pega a foto do álbum. Informações, por exemplo. Tem aqui o nome das músicas. Nome do álbum. Nome do artista. Enfim. Eles tem como passar as músicas fazendo isso aqui. Ele sai um pouquinho quadrada. Por exemplo. Olha lá. Bem quadradinho. Algo que não acontece no iPhone. No iPhone e nos Androids. Talvez alguma limitação de sistema. Do sistema do Symbian. Que é bem atrasado. Já bem antigo. O player de vídeo é bem completo. Ele roda. Ele rodou qualquer resolução. A gente testou aqui. 1080p. 600p. 480p. E ele também rodou arquivos MKV com legenda externa. Em 720p. O que é muito bom. Então eu vou rodar aqui um trailerzinho em Full HD. Para vocês verem que ele reproduz sem problema algum. E para sair. Ou você toca nessas setinhas aqui. Ou toca no meio aqui. Que ele volta para Home. Esse botão do meio também é o mesmo botão que você vai segurar para ver. Ou multitarefa. Então tudo que está aberto vai ficar nessa tela. Ou você fecha um por um. Ou segura. E fecha todos. As homes. As homes. Elas são customizáveis. Com widgets. Por exemplo. Esse aqui de tempo. O relógio. Os atalhos para os aplicativos. Da mesma forma que o Android faz. E também da mesma forma que o Android faz. Você tem a central de notificações. Aqui com alguns botões. Por exemplo. Para ligar o Wi-Fi. Bluetooth. Modo silencioso. E dados da operadora. O nome da operadora. No caso aqui não tem. O nome do Wi-Fi. E aqui embaixo. Ficam as notificações. Ligações perdidas. Mensagens. Recebidas. Só que sem o número do telefone. De quem te ligou. Ou seja. Só tem lá. Uma ligação perdida. Você tem que tocar. E abrir. Um pouco chato. Poderia dizer que já quem me ligou. Não precisava entrar em outra tela. Para depois ligar de novo. De novo para a pessoa. Esse aparelho não conta com os jogos mais recentes. Como Death Trigger. E outros. Por aí. Que lançaram para Android. E iPhone. E até Windows Phone. Mas conta com Angry Birds. E o Angry Birds é gratuito. A Nokia colocou ele gratuito por 30 dias. Um packzinho de aplicativos e jogos. E o Angry Birds está no meio. O jogo completo. É o mesmo Angry Birds. Que você já encontra no Android. No iOS. No Windows Phone. No Blackberry. E qualquer outro lugar. Que a gente conhece. Só que. É a versão antiga do Angry Birds. Sem aquelas animaçõezinhas novas. Então. Mais uma. Uma prova de que. As coisas aqui. Não vão ser atualizadas. Com tanta rapidez. Ou sequer serão atualizadas. Porque o sistema operacional. Já não é tão atraente assim. O navegador. É um navegador. Muito fraco. O celular custa 2 mil reais. Eu esperava um navegador. Muito mais veloz. Muito. Rápido. Para carregar as páginas. Por exemplo. Eu digitei aqui. O nome. Tudo celular. Mas ele não. Ele não carrega. Ele não entra. Mesmo tocando. No histórico. Eu tenho que apertar o enter. É um recurso. Não tão inteligente. Que a Nokia. Resolveu manter. No Nokia Bell. Que é o nome do SIM. Hoje em dia. E aqui está o site. Então. Ele não é tão fluido assim. Ele fica meio quadriculado. Quando vai abrir. Demora um pouco para renderizar a página. Travou de novo. Está vendo? Ele é um pouquinho lerdo. Não é dos melhores. Por fim. A câmera. A gente falou da câmera. E não mostrou o que ela pode fazer. Para ligar. Só segurar aqui o botão aqui em cima. Colocar aqui o Moleskine do Angry Birds. Foca. Assim como o iPhone e alguns Android. Você consegue focar. Tocando. Onde você bem entender na tela. É um recurso muito legal. Recurso que. É bem simples de usar. E aqui você tem algumas configurações. Por exemplo. A tecnologia que eu escolhi. Para a do sensor. É Peer View. Que é aquela que ele. Reúne mais de. Vários pixels. Num pixel só. E gera uma imagem de 8 megapixels. Com muita. Muita. Muita qualidade de imagem. Aí você pode escolher 5. Ou 2 megapixels. Ou resolução completa. Que são os 38 megapixels. Para a foto em 4 por 3. É a proporção. E 34 megapixels. Para a foto em 16 por 9. O arquivo fica muito grande. E o nível de qualidade. É baixo. Então é muito recomendado. Que você toque no Peer View. E fique por lá mesmo. Aqui você mexe na qualidade da foto. Colocar cores. Olha lá. Você coloca cores. Filtros. Na. Na. Na imagem. O tipo de capturação. A saturação. O contraste. Enfim. Modos de cena. Que você escolhe. Macro. Automático. Esportes. E tudo no automático. E ele se vira. Para. Conseguir. Tirar a foto. Então vamos lá. Tirar uma foto aqui. A foto vem para cá. Para vocês terem. Ideia da qualidade. Esse detalhe aqui. Ele está ali. Ele está aqui no cantinho. E ele foi captado. Pela câmera. Com a tecnologia Peer View. Muito próximo. Como se fosse uma foto macro. Tirando a foto. Sem o Peer View. A resolução completa. Não rola. O mesmo. Efeito. Além de demorar mais para capturar. Porque o arquivo é bem maior. Olha lá. Ela ficou meio borradinha. A foto. Mas enfim. Tem alguns exemplos aqui. Porque eu posso mostrar para vocês. Que é um. Por exemplo. A foto. Que não é macro. Mas com a tecnologia Peer View. Ela se torna um macro. Então tem aqui o iPhone. Fotografado. Pela câmera. Na tecnologia Peer View. Vocês tem aqui a grelha do aparelho. E essa é a distância que ele estava. Ou um show aqui do Elvis. Elvis. Um show do Elvis. Que eu. No Elvis. Quando estava no São Paulo. Ele apareceu em São Paulo. Veio dar o ar da graça. E aqui está a foto dele. E essa é a distância que eu estava do palco na hora. Então você tem muitos detalhes. Você vê os rostos aqui atrás. Todos eles. Coisa que você não vê por aqui. Enfim. É uma qualidade muito grande de câmera. Que talvez faça valer apenas 2 mil reais. Que você coloca. Investe nesse aparelho. Para filmar. Toca aqui. E você tem. Estava em preto e branco. Agora. Você tem algumas opções de resolução. Full HD 750p. Tem 360p. E a velocidade de quadro por segundo. Da mesma forma tem as modos de cena. Modo automático. E controle de saturação. Contraste. Enfim. E aí você consegue fazer o vídeo. Bom pessoal. Esse foi o nosso review. Do Nokia 808 PureView. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse review. Clique no joinha. Aqui do lado. Clique no joinha aqui. Aqui embaixo. Se inscreva no canal aqui em cima. Ou clique no celular. Para se inscrever. No canal. E receber as nossas notícias. Os nossos reviews. Antes da gente publicar no site. Beleza pessoal. Então. Falou pessoal. Tchau, tchau.